Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar Eu quero uma mina Que me ensina em noite e dia O alô do beabá O beabá dos teus olhos Morena bonita da boca do frio O beabá das narinas do rei O beabá da Bahia Centrando alegria Magia, magia Dos filhos gigantes O beabá dos baianos O charbonico santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão Sem chover, sem colher Sem comer, sem prazer O beabá do Brasil O beabá dos baianos O charbonico santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão Sem chover, sem colher Sem comer, sem prazer O beabá do senhor do morfim O beabá do senhor do morfim O beabá do senhor do morfim O beabá das marinas do rei O beabá da Bahia Centrando alegria Magia, magia Dos filhos gigantes O beabá dos baianos O charbonico santa O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão Sem chover, sem colher Sem comer, sem prazer O beabá do Brasil O beabá dos baianos O charbonico santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão Sem chover, sem colher Sem comer, sem lazer O beabá do Brasil Eu quero um banchê, eu quero um banho de luar Eu quero navegar Eu quero um ano em mim, um fim de sinta e noite Que a rua logo vê o ar Budei a pátria dos seus olhos, na lenda do livro da boca Budei a pátria da lenda do rei Budei a pátria da maria, santando alegria Magia, magia, os filhos gigantes Budei a pátria dos baianos, chaco-me-cozante Budei a pátria dos senhores, o bom fim Budei a pátria dos sertão, sem chuveiro, sem comer Sem comer, sem lazer, budei a pátria do Brasil Budei a pátria dos baianos, chaco-me-cozante Budei a pátria dos senhores, o bom fim Budei a pátria dos sertão, sem chuveiro, sem comer Sem comer, sem lazer, budei a pátria do Brasil Sim, segura Oh meu Deus